Fala galera, beleza? Bom, está aqui mais um vídeo, vou estar desmontando para vocês aqui o radiador desse carro, mas primeiro para desmontar o radiador, sacar o radiador, a gente precisa tirar o para-choque. Então basicamente pessoal, todo para-choque tem os parafusos que prendem em cima, a parte do painel frontal, nós estamos sacando os parafusos aqui, no caso do ponto, esses parafusos são torque, então você tem que ter um joguinho de chave torque aí, para poder estar fazendo esse trabalhinho aí pessoal. Então estamos soltando os parafusos superiores aqui, no caso do nosso radiador aqui, ele deu um problema na lateral dele, então precisa sacar realmente o radiador, para poder fazer a manutenção nele, e aqui você vai economizar em torno de R$100,00, R$150,00 de mão de obra pessoal. Porque no caso lá, para fazer esse reparo no radiador, eu vou pagar R$100,00, então em alguns lugares para fazer todo o procedimento com esse procedimento aqui, mostrando para vocês aqui pessoal, a parte de baixo, tá? Aonde prende a caixa de ar, ou para-barro, né? Que algumas pessoas conhecem aí, então tem que soltar o para-barro completo, para poder ter acesso ao para-lama, soltar o para-choque do para-lama, para definitivamente sacar o para-lama. Então uma boa grana você vai economizar aí, aqui nós vamos soltar aqui os parafusos do para-barro. Pessoal sempre com muito cuidado, com muito jeito, porque esses parafusos geralmente são presos por presilhas, tem as presilhas no plástico, e aí o parafuso vai lá, fixa, né? O para-barro no para-choques, beleza pessoal? Então, muito cuidado, às vezes na hora de desmontar, pelo fato de às vezes ter encostado o para-choque em algum meio fio, às vezes quebra alguma presilha dessa, ou um suporte, então tem que... É uma oportunidade também de, no caso, fazer uma recuperação, né? Se tiver alguma delas quebradas. No caso do meu carro, eu tenho uma de baixo, as de baixo, todas elas são meio que quebradas. Porque o ponteiro é meio bicudo, né? Então às vezes na hora de estacionar, principalmente a minha esposa, às vezes ela encosta e acaba danificando ali alguma presilha embaixo. Tá pessoal? Então vou mostrar para vocês aqui, eu já deixei mais ou menos solto aqui, para mostrar para vocês aqui como é que é. Então vou filmar aqui do lado esquerdo, do outro lado não vou filmar, porque não tem necessidade, é o mesmo procedimento, mas para vocês verem aí, tem uma noção, como é fácil a gente tirar um para-choque aí para poder ter acesso ao radiador. Tá? Aí tem que puxar com cuidado, para você poder ter acesso aos parafusos que prendem justamente no para-lama, onde tem um para-choque para-lama preso aí. Então como eu falei para vocês aqui, a caixa já está um pouco suja. Então, solta os parafusos aqui. E aí do outro lado a gente vai ter acesso, né? Já fizemos o procedimento do outro lado, como falei para você, eu vou filmar só um lado, que é igual. Então puxa o para-choque com bastante cuidado. E aqui falta só soltar os soquetes do farol de milhas. Então vou soltar de um lado, soltar do outro, vou mostrar para vocês aqui o soquetes aqui embaixo. Tem que ter bastante cuidado, pessoal, porque às vezes no modo de puxar, às vezes você quebra um fio desse aí, você vai ter um problema. Então, soltar com bastante cuidado aí. Beleza, pessoal? Eu lembro que a última vez que eu deixei esse carro para trocar, fazer um procedimento do radiador, não fui eu que fiz. Eu paguei, foi uma parte lateral dele que eu tive que trocar. Foram quase dois dias para eles me entregaram o carro, para fazer todo esse procedimento, desmontagem, montagem. E aqui eu fiz tudo em um dia só. Eu desmontei de manhã, levei o radiador, em duas horas eles me entregaram o radiador e o montei no final da tarde. Tá, pessoal? Então, eu estou soltando aqui o suporte embaixo. O que é interessante? Todo carro que tem ar-condicionado, pessoal, ele tem o radiador do ar-condicionado. Então, ele é colado. Então, você tem que soltar com bastante cuidado para soltar o radiador do ar-condicionado do radiador do carro. No caso, a gente vai levar só o radiador do carro. Então, tem as mangueiras, tomar bastante cuidado, nós soltar o suporte para poder não soltar e cair o radiador no chão. Então, soltando aqui com bastante cuidado aqui, soltando de um lado, agora soltando do outro aqui. Soltar em cima. No caso, a gente vai sangrar o líquido também, tirar o reservatório. Então, tudo com bastante cuidado, pessoal. Aqui, os parafusos, basicamente, são parafusos de tamanho, se não me engano, 13. É isso mesmo, 13, tamanho 13. Então, se você tiver um jogo de soquet de cachimbo, chave estria, você não consegue aqui fazer também. Tá, pessoal? Então, soltando aqui o último parafuso. Na verdade, isso aqui a gente vai dar só uma folgada nele. Porque, como você pode ver aqui, o radiador já cedeu um pouco. Aqui, soltou um pouco. A gente vai desprender, né, o radiador do ar-condicionado, o radiador do carro. Dá um bastante cuidado aqui. Agora, vou mostrar para vocês aqui. Aqui é o suporte, né, que está segurando ainda, né, segurando a onda aqui um pouco. Para não cair de uma vez. Até porque ainda tem algumas coisas para soltar aqui as mangueiras, né, a mangueira superior. E aqui para vocês, como eu falei para vocês, aqui há os dutos aqui do ar-condicionado aqui para poder não danificar isso aqui, tá, pessoal? O ar-condicionado continuar funcionando normalmente, evitar qualquer tipo de dano. Agora, eu vou soltar aqui o reservatório de água. Que, por sinal, ele está bem sujo. Eu vou trocar esse reservatório depois. Tá, pessoal? O carro já está andando com o aditivo já tem um tempo. Mas ele andou muito tempo sem aditivo. Então, tudo isso aqui é efeito colateral de você não andar com o aditivo, tá, pessoal? Então, ande com o aditivo. Faça aí a troca de seis meses. Nós temos vídeos aqui no canal explicando como é que faz você fazer a troca, a limpeza. Então, veja aí os vídeos que a gente tem de dica. Tá, pessoal? Aqui, soltando a mangueira e o sensor o sensor aqui da ventoinha. Tá, que faz o disparo da ventoinha. Então, tem essa presilha amarela aqui que a gente que a gente está usando aqui. E soltava com cuidado. Aqui a gente está soltando agora desprendendo aqui o radiador do ar-condicionado do radiador do carro. Certo? E a gente não tem um problema. Soltando aqui agora aquele último parafuso que eu deixei de suporte aqui para não cair. Então, vamos soltar ele aqui e aparar embaixo. Tá? Para não tomar nenhuma queda. Isso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. O radiador já aqui no chão. Já solto. Certo? Só está aquela última mangueira ali de baixo. Tirando aqui aquela presilha amarela que eu mostrei para vocês. Agora, esse aqui é da própria ventoinha que ela altera do sensor. Isso aqui é da ventoinha. Então, é importante para não... Esse socket, ele é bem isolado para não entrar água, não estragar, não danificar aí o socket. Então, está aqui o radiador 100% retirado do carro. Nós já mandamos arrumar. Então, esse vídeo aqui vai ser corrido. Vou mostrar aqui o antes e depois. Você vê onde estava vazando a água, está vendo? Tudo sujo. Esse radiador não estava muito legal. Agora, vai ficar 100%. Agora, limpo, né? Limpo a parte trocada. Na isolada certinha. Limpinho. Pronto para botar no carro novamente, pessoal. Então, para botar o mesmo procedimento, é o procedimento inverso. Então, peço para vocês aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha, pessoal. Dá a força aí. Nós sempre temos aqui gravando... Esforçando para gravar vídeos aqui para vocês. Às vezes, na correria, mas a gente consegue gravar aqui. Sempre mostrando algumas dicas aí, pessoal. Cada vez mais tentando profissionalizar o canal. Então, dá essa força para nós aí. Vou deixar um abraço aí. E até o próximo vídeo, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho